Agora, com a utilização do pentagrama, nós vamos entender agora o funcionamento da enarmonia através de intervalos enarmônicos. É, isso na prática pode solucionar muitas dúvidas na hora de você entender alguma coisa relacionada à harmonia, tá? Mas antes de começarmos a entender isso na prática, o que vem a ser intervalos enarmônicos? Acompanhe com o nosso quadro virtual. Vamos ao conceito técnico de intervalos enarmônicos, né? Denominam-se intervalos enarmônicos os que têm a mesma entonação, porém notas ou classificações diferentes. Não sei se deu para vocês entenderem com esse significado técnico, mas basicamente quando a gente tem na música os intervalos melódicos, né? É o distanciamento entre uma nota e outra na partitura. Esse distanciamento a gente chama de intervalos, tá? Então, olha só, pode ser qualquer um. Intervalo de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sétima, de oitava, de nona. Todos os intervalos melódicos que possam existir. Intervalos melódicos, intervalos harmônicos. Para quem tem dúvida nesse assunto de classificação de intervalos, nós temos uma aula dentro do nosso curso de teoria musical somente falando sobre a classificação dos intervalos. Dá uma pausa, dá uma voada lá e dá uma assistida. Ou qualquer coisa, vai até o fim dessa videoaula e depois assiste a outra, tá? Mas basicamente, eu vou pegar aqui um exemplo bem prático, tá? Eu vou pegar aqui um intervalo de uma quarta justa. Vou pegar um ré e um sol. Aqui, eu tenho uma quarta justa. E aí, entra um conceito que eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Existem dois tipos de enarmonias dentro de intervalos. Você sabia disso? Existe a enarmonia tonal e também a enarmonia parcial. É bem fácil de você diferenciar uma da outra, tá? Basicamente, a diferença de uma para a outra é o seguinte. A enarmonia tonal consiste em você reproduzir esse mesmo intervalo através de outras quartas justas. Aí, eu vou precisar utilizar sustenidos, bemões, tá? E a enarmonia parcial, basicamente, eu vou representar esse mesmo intervalo, mas aí já não vai ser mais uma quarta justa. Eu vou ter que utilizar um outro tipo de intervalo. De repente, uma terça aumentada, entenderam? E o que eu tenho que fazer para a gente agora entender? A enarmonia tonal, que é a primeira, tá? Vou até colocá-la aqui no quadro para a gente não esquecer, ó. Enarmonia tonal, abreviada, né? ET. Mole, né? Bem, eu preciso utilizar a enarmonia tonal aqui nesse intervalo, tá? Colocando outras quartas justas, mas com escritas diferentes. Lembra aquela brincadeira que a gente fez lá das notinhas vizinhas, sustenidos e bemões? Agora, a mesma coisa, vamos aplicar aqui, ó. Então, eu vou repetir aqui um intervalo de quarta justa, bem próximo, para a gente transformar, utilizando a enarmonia tonal com o mesmo som desse intervalo aqui. Eu vou pegar o ré, eu vou colocar o dó, que é um tom antes do ré, precisam ser intervalos próximos, né? Eu vou pegar um tom antes do sol, que é o fá. Eu tenho aqui o intervalo de dó, ré, mi, fá de quarta justa. Ah, então eu estou aqui com a mesma classificação. É a quarta justa, eu não estou utilizando terça, não estou utilizando quinta, segunda, onde eu estou utilizando o mesmo intervalo, a mesma classificação de quarta justa. Mas eu tenho notas diferentes. Ré, sol é diferente de dó, fá. Se você tocar no violão, na guitarra, na flauta, são notas diferentes. Mas e se eu colocar aqui um dobrado sustenido no dó, vai virar som de ré? E se eu colocar aqui um dobrado sustenido no fá, vai virar som de sol. Então, esse intervalo aqui, dó dobrado sustenido com fá dobrado sustenido, é a mesma coisa, vai ter o mesmo som de ré, sol. Conseguiram entender? Isso aqui, pessoal, é o ET, é enarmonia tonal, tá? É quando eu tenho intervalos com o mesmo distanciamento, tá? A mesma classificação com escritas diferentes. Existe mais uma forma. Lembra lá, naquele exercício anterior, que para cada nota, com uma única exceção, para cada nota a gente conseguia ter dois exemplos de enarmonia? A mesma coisa acontece aqui. Vamos pegar notas próximas, né? Vamos pegar a que vem depois, pegamos uma que veio antes do ré. A que vem depois é quem? O mi, tá? Um tom depois do sol, vou pegar, né? Mi e o lar. Eu tenho aqui, ó, o quê? Uma quarta justa, de novo. Tá? E o que eu tenho que fazer para que esse intervalo tenha o mesmo som desse cara aqui? Muito simples. Eu coloco o quê? Um dobrado bemol no mi, que vai virar som de ré. E eu coloco o quê? Um dobrado bemol no lá, que vira som de sol. Então, veja bem, são escritas diferentes, porém, nós temos aqui o mesmo som. Então, se você tocar no violão mi dobrado bemol e o lá dobrado bemol, vai ter o som de ré e sol. Tá vendo? Professor, mas isso parece que é uma coisa tão inútil, porque eu não escrevo logo isso e não preciso disso. Isso aqui é bom para vocês entenderem na hora da gente construir as escalas. Isso aqui é importante para quem realmente quer classificar uma harmonia, analisar uma obra, analisar uma música. Isso aqui abre a tua cabeça para muitas coisas, tá? Então, esse aqui é o exemplo de enarmonia tonal. Agora, existe a enarmonia parcial. Aí sim, é o inverso. Eu vou ter que imitar o mesmo som desse intervalo, mas aí eu vou ter que utilizar uma outra classificação de intervalo. Quer ver uma coisa? Eu vou repetir aqui esse mesmo intervalo. Então, vamos lá. Deixa eu colocar as tampinhas aqui. Então, vou repetir aqui a minha clave de sol. Vou colocar o meu mesmo intervalo. Ré, sol. Eu tenho aqui a minha quarta justa novamente, tá? E a forma da gente agora criar aqui a enarmonia parcial é a dúvida de muitos alunos quando classificam os intervalos dentro de uma escala, dentro de um acorde, na hora de colocar uma qualidade, uma característica dentro de um acorde. Exatamente o conceito da enarmonia parcial. Ou seja, o próprio nome diz. Para a gente imitar esse mesmo som de ré, sol, eu consigo imitar isso com intervalos diferentes. Ou seja, com classificações diferentes. Então, vamos utilizar aqui o que dá para fazer, tá? Uma quarta justa. O que está perto de uma quarta justa? A gente pode utilizar isso, sei lá, uma terça aumentada. A terça aumentada é a mesma coisa que uma quarta justa, né? Então, é isso que eu vou fazer. Vou colocar aqui uma terça, que é um intervalo bem próximo de uma quarta justa, tá? Eu vou manter esse sol aqui e vou modificar esse ré. Eu vou colocar um mi, tá? De quarta justa virou uma terça, tá? Terça o quê? Menor ou terça maior? Lembre-se que uma terça maior tem dois tons de distanciamento. Terça menor tem um tom e meio. Mi, fá, meio tom. Fá, sol, um tom. Um tom e meio, eu tenho uma terça menor aqui, certo? Aqui é uma quarta justa. Classificações diferentes e sonhos diferentes. Se eu tocar no violão mi, sol, é um som diferente de ré, sol. Mas se eu jogar aqui um mi bemol para o sol, está igualzinho? Um mi bemol é a mesma coisa que o ré? Não. Está quase. Mas o que aconteceu aqui? De uma terça menor, virou uma terça maior. Porque de um tom e meio de distanciamento de uma para a outra, eu cheguei esse cara mais para lá, né? E o mi que virou mi bemol ficou mais distante do sol. Então, agora eu tenho dois tons de distanciamento. Eu tenho uma terça maior. Mas o mi bemol não é a mesma coisa que o ré. O que eu tenho que fazer para esse mi bemol ser igualzinho ao ré? Coloco mais um bemol, ou seja, dobrado bemol no mi. Aí, a gente tem aqui o dobrado bemol de mi com som de ré. Aí, opa, era uma terça menor, virou uma terça maior. E agora, virou uma terça aumentada. Vou botar aqui, ó. Aumentada. Então, essa terça aumentada tem o mesmo som de uma quarta justa. Conseguiram entender, pessoal? Isso aqui é a enarmonia parcial, que é diferente da enarmonia tonal. Na enarmonia tonal, você mantém a qualidade do intervalo. Mas a enarmonia parcial, você tem intervalos diferentes, completamente diferentes. Mas o som é o mesmo. E eu posso fazer isso aqui também de outra forma. Eu posso pegar agora... Eu brinquei aqui com o ré, mantive o sol. Agora, eu vou fazer o contrário. Eu vou manter o ré e vou transformar esse sol num fá. Eu tenho aqui o intervalo de quê? De terça novamente. Ré, mi, fá. Eu tenho intervalo de terça. Ré, mi, fá é o quê? Terça menor. Ré para o mi, eu tenho um tom. Mi, fá, tenho meio tom. Terça menor. Mas eu preciso fazer com que esse cara fique igual a esse. A primeira nota, que começa o intervalo, é igual. O que está diferente aqui é a segunda nota. Então, é esse cara que eu tenho que mexer. Se eu colocar aqui um sustenido, aqui na frente, vai virar fá sustenido. De terça menor, vai virar uma terça maior. Mas é o mesmo som que a gente tem aqui dessa quarta justa? Não é o mesmo som. Se você tocar lá no seu instrumento melódico, você vai encontrar sons diferentes. Mas se eu colocar aqui um dobrado sustenido nesse fá, ré dobrado sustenido fá, esse fá dobrado sustenido tem sol, som de sol. Então, eu tenho aqui uma terça aumentada também. Virou terça menor, passou para terça maior e terça aumentada. Porque eu tenho aqui agora dois tons e meio de distanciamento, tá? Então, essa terça aumentada, ré com fá dobrado sustenido, é a mesma coisa que o ré sol. Entenderam? Isso aqui é a enarmonia parcial. Conseguiram entender bem a diferença de uma para a outra? Com base nisso, para a gente ganhar tempo, vou mostrar aqui no quadro virtual, as outras possibilidades mais conhecidas por aí, dessas enarmonias de forma prática, quando se trata de intervalos. Acompanhe aqui comigo. Vamos mais exemplos de enarmonia parcial, tá? Que é o que mais aparece por aí, né? Nesse primeiro modelo, eu tenho uma segunda aumentada, dó e ré sustenido. Sim, sim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto